Olá, uma boa noite a todos e a todas. É um grande prazer, uma enorme alegria estar mais uma vez falando no Centro Espírita Antônio de Paz, casa irmã, casa tão querida do meu coração e também a pessoa da Dorinha pelo convite. Eu sou do Grupo Espírito e Servidores de Jesus, que ficam fisicamente do outro lado da rua, então somos realmente casas irmãs e eu tenho um apreço muito grande pelo Antônio de Paz e sinceramente agradeço o convite. Hoje eu trouxe uma reflexão sobre amar ao próximo como a si mesmo. Antes eu vou fazer uma leitura e vou fazer a prece. Então a gente começa. E eu trouxe o livro Caminho, Verdade e Vida por Emmanuel, psicografado por Chico, e abri aqui na página, no capítulo, perdão, 159, que diz assim, A quem seguis? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 20. E comenta Emmanuel. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas constituições, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que não se coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesmo. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos e sábios do mundo. Entretanto, Jesus nos ensinou assim. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre uma das tantas coisas que Jesus nos ensinou. que Jesus nos trouxe, nos lembrou sobre amar ao próximo. Que nós possamos sempre ficar com o Cristo. Vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar na figura doce e meiga do Nazareno, com seus braços abertos, com seu olhar sereno. pensar que esse irmão querido nos tutela os destinos, nos acolhe em nossas dores. Mestre querido, é com muita alegria que estamos aqui em teu nome, Senhor. Estamos reunidos para ouvir as palavras do teu evangelho, para estudar sobre aquilo que vieste nos ensinar. Mestre amado, nossa súplica é para que nos auxilie no entendimento das coisas necessárias ao nosso progresso espiritual e moral. que a espiritualidade amiga, nossos mentores, protetores, possam também nos auxiliar, nos infundindo esperança, auxiliando também no nosso despertamento, na nossa compreensão. já que estamos falando na casa de Antônia de Paglia, esse espírito tão nobre e corajoso que se dedicou à ordem de Francisco de Assis, que foi um franciscano, espírito tão abnegado, nós também rogamos a Antônia de Paglia que possa nos auxiliar e nos inspirar na noite de hoje. Nosso sentimento maior é sempre da gratidão a Deus que nos permitiu estar aqui. Por tudo, Senhor, te damos graças hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos começar. eu vou falar sobre a Mara ao Próximo. E nos últimos estudos que eu fiz, tanto aqui para o Antônio de Paglia, quanto para os servidores de Jesus ou para outros lugares, eu não tenho apresentado slide nenhum, como muitas vezes eu até levo nas palestras presenciais. Online, eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que fica um pouco confuso. embora eu goste muito do slide, porque eu acho ele bastante didático e eu acho que a imagem ela sempre faz a gente fixar algumas coisas na memória. Mas para o dia de hoje eu trouxe alguns slides, justamente para a gente poder ter a mensagem assim bem bem na nossa frente. E o primeiro slide é um jogo, na verdade, que é longe de mim, contrariar o mestre, nosso mestre querido, não é nada disso, é só um jogo de palavras para a gente refletir. E eu coloquei assim, amar ao próximo como a si mesmo, e botei uma interrogação a isso, amar ao próximo como a si mesmo, ou amar ao próximo para amar a si mesmo. E por que que eu fiz esse jogo de palavras para a gente refletir? Porque, obviamente, a gente só consegue amar o outro quando a gente se ama. Então, quando Cristo diz lá, amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou botar esse slide, e ao próximo como a si mesmo, ele sabe perfeitamente que só é possível amar ao outro, qualquer que seja esse ovo, se eu me amar. Estou falando isso de um amor maior, estou falando isso de um amor profundo. Aí vou dar um, sei lá, para a gente, só para ficar didático, para a gente compreender aqui, vamos pegar que nós conhecemos um casal e uma pessoa que sempre que se relaciona está em relacionamentos tóxicos. E aí, normalmente, a gente ouve o seguinte comentário, ela não se ama, e é por isso que ela sempre se envolve nesse tipo de relação, ela ou ele, não importa, porque se se amasse, se ela se amasse, ela não se envolveria nesse tipo de relacionamento, a gente ouve esse tipo de comentário. É verdade? É verdade. É claro que quando o meu desamor por mim mesmo é muito grande, tudo na minha vida vai refletir esse desamor. Então, eu vou ter relacionamentos que trazem esse desamor, que vão mostrar esse desamor, eu vou ter outras situações que vão trazer também à tona, então, eu vou provavelmente no meu emprego, na minha relação profissional ou com os meus amigos, eu vou ser uma pessoa que tem lá alguns problemas, porque o meu estado emocional e mental não me permite me relacionar bem com o outro. E é óbvio que eu partindo da premissa do que eu tenho que me amar, ou seja, eu tenho que me conhecer, porque eu também só posso amar aquilo que eu conheço, eu não consigo amar ninguém. Aí a gente toca num ponto importante, que é, para eu me amar, eu preciso me conhecer porque não posso amar aquilo que não conheço. Mas como eu me conheço? Como eu realizo esse processo? Nós, na doutrina espírita, estamos sempre levantando a bandeira da reforma íntima. A gente está sempre preconizando essa reforma íntima. E o que é a reforma íntima? O que é eu me reformar? É eu ler toda a codificação e sair pregando ela aos sete ventos? Obviamente que não. É claro que estudar é muito importante, porque o autoconhecimento parte da premissa de que eu preciso estudar e estudando me estudar. Para eu me autoconhecer e, portanto, me reformar intimamente, porque a gente usa o título reforma íntima, como se fosse isso mesmo, você pega aquilo como se fosse um título, põe num letreiro luminoso e diz, vou fazer esse negócio aí, vou ler dez mil livros e aí agora eu entendi que eu não posso ser orgulhosa, mentirosa, vaidosa e, muito bem, aí eu vou falar docinho com todo mundo e fiz reforma íntima. E não é nada disso. Porque não é o nosso comportamento exterior, é o nosso comportamento interior. Reforma íntima, autoreforma, autotransformação, autoconhecimento. E como é que eu me conheço? Eu me conheço estudando, eu me conheço refletindo, eu me conheço meditando e eu me conheço e é aí que eu gostaria de chegar na minha relação com o outro. Vamos avançar aqui um pouquinho e aí eu continuo. Vamos no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como otimismo. Isso resume toda a lei e todos os profetas. Isso está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Isso não está em João. Quando, então, o Cristo disse mais de uma vez, né, porque amar a Deus sobre todas as coisas está lá nos mandamentos de Moisés e em outros lugares da Bíblia também dizendo que a gente tem que amar a Deus e que a gente tem que amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e isso resume a lei e os profetas. Ou seja, eu preciso amar a Deus e eu preciso amar ao próximo. Todo o resto vem automaticamente. A partir do momento que eu amo a Deus e que amo ao próximo, eu consigo dar conta do resto todo da minha vida. e aí ele vai aprofundar. Tem um cachorrinho ali e aí não tem como, né, porque lá... E aí ele vai aprofundar e está lá em João quando ele diz assim um novo mandamento vos dou que se amem uns aos outros como eu vos amei. Opa! Aí o bicho pegou para o nosso lado. Como que eu vou conseguir amar ao próximo como ele me amou? Como é que eu amo qualquer pessoa que seja? Minha filha, minha mãe, meu amigo, não importa. Como ele me amou se eu nem me amo? Se eu nem me amo, não amo ninguém. Mas se eu não amo ninguém, eu também não me amo. E aí fica uma coisa que a gente não sabe muito bem como vai resolver. então quando ele diz que eu preciso amar a Deus, que eu preciso amar ao próximo, mas mais do que isso, eu preciso amar ao próximo como ele me amou, nossa, então a gente tem que pensar muito sobre isso. Como é que eu desenvolvo esse sentimento? Como é que eu desenvolvo esse tipo de capacidade? Porque é uma capacidade. Amar o amor, que é o que a gente tem de maior, de mais nobre, né? Deus é amor, está lá no evangelho, está lá na carta de João, Deus é amor, ele começa dizendo isso, Deus é amor. tudo está em Deus, está lá em atos dos apóstolos, que em Deus respiramos, nos movemos, existimos, então tudo é amor. Se tudo é amor, como eu entro nesse processo do amor? Ou seja, se tudo é amor, eu também sou amor, só que eu preciso descobrir. E como que eu descubro isso? E ele vai além, ele vai dizer assim, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, isso também está lá no evangelho de João. Olha que responsabilidade e olha que profundidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ah, até aí é difícil, mas está leve, hein, gente? É difícil, mas está leve. Aí ele complementa. Um novo mandamento vos dou, que se amem uns aos outros como eu vos amarei. E ele complementa, dizendo que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Minhas palavras, ele disse, são palavras de vida eterna. Se são palavras de vida eterna, vamos refletir nisso. Ele estava dizendo, esses discípulos aos quais ele se referia eram os doze? Claro que não. Os discípulos a quem ele se referia eram a humanidade inteira. Quem quiser seguir após mim, que venda tudo, tome a sua cruz e me siga. Então, essa foi a mensagem. Os seus discípulos eram toda a humanidade. Para ser discípulo, basta querer seguir o mestre. se eu sou discípulo de Jesus, do Cristo, desse mestre de quem a gente tanto fala, eu vou ser reconhecida o dia que eu amar o meu irmão, o dia que eu amar o meu próximo. Então, eu preciso amar esse próximo, inclusive, para conseguir me amar. nas epístolas, e aí eu vou trazer um trecho da epístola de João, e é um trecho que eu gosto muito, que é quando João diz, trazendo uma fala, obviamente, de Jesus, mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama seu próximo a quem viu. Podemos pensar sobre isso. quando a gente diz assim, porque aí, por que ele está dizendo isso, por que João está dizendo isso? Porque ele está falando lá daquele primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo, e aí a gente pensa, eu vou amar a Deus primeiro e o próximo o ano depois. Alguém viu Deus? Não. O que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas, é imaterial, é a força que criou tudo, e por falta de palavras a gente vai usando o que a gente consegue, dizendo que é energia, que é isso, que é aquilo, e na verdade Deus é tudo que existe. Não é material, portanto, não é alguém, é simplesmente, Deus simplesmente é, porque ele é amor. Ótimo. Tá, mas eu, no meu atual estágio evolutivo, eu só consigo amar aquilo que eu conheço, tanto que eu amo minha filha, no meu estágio de compreender o amor, obviamente, nosso estágio de compreender o amor, então a gente vai dizendo que ama, na verdade, somos pessoas que sentem afeição, mas, então, eu digo assim, eu amo a minha filha, mas o meu vizinho, meu vizinho, eu amo já, vizinho? Não amo, não amo ainda. Eu amo a minha mãe, mas eu amo a pessoa que eu não conheço, que mora lá, três ruas depois de mim? Não, ainda não amo. Ora, então, eu não posso amar a Deus, se eu não consigo nem amar quem está aqui perto de mim, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? E João é bem claro em dizer que mente, o homem que diz que ama a Deus é quem não viu, mas que não ama seu próximo, é quem ele está em contato direto. Eu estou em contato direto todos os dias com um monte de gente e é muito fácil, é muito legal, é muito simples você amar o seu amigo, você dá até a sua vida pelo seu amigo, aquele amigo querido, irmão camarada de todas as horas, mas e aquele que te confronta? e aquele que é difícil, aquele amigo ou aquele parente que toca, que estorce a ferida da gente, é esse que eu tenho que aprender a amar, porque amar quem me ama, que mérito há, né, nisso? Nisso não tem mérito nenhum, amar a quem mostra para a gente as dificuldades do caminho, aí está o desafio. Se nós estamos tentando, nós que somos espíritas ou que tenhamos qualquer religião, que professemos qualquer religião, né, porque na profissão da nossa fé a gente tenta, ou pelo menos deveria tentar, seguir os exemplos de Jesus, seguir os exemplos que o Cristo nos deixou. Muito bem. E aí a gente consegue desenvolver por esse Cristo que veio aqui, por esse espírito que veio a nós e que impregnou todo o planeta com a sua vibração pensar nesse amor pelo Cristo, pensar nesse amor pelo que ele deixou. E ainda assim, como eu li lá na página inicial, que a gente abre o acaso que não é acaso, Emmanuel está lá dizendo, a gente diz que segue a Cristo, mas na verdade a gente está seguindo o mundo e não se pode servir a dois senhores, mas a gente já consegue desenvolver ali uma afeição pelo Cristo. consegue admirá-lo, consegue se sensibilizar com o seu exemplo. A gente ainda não pode dizer que ama, ama, porque se a gente amasse mesmo a gente já estava lá, cruz no ombro, larga tudo e segue Jesus. Esse é o amor. A gente ainda não dá conta dele. E ele vai além, ele vai dizer assim, na primeira epístola de João, ora, ele nos entregou este mandamento, quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Então, quem quer amar a Deus, tem que amar igualmente o seu irmão. De que forma a gente pode pensar nisso? eu, antes de entrar aqui, que eu trouxe três questões do livro dos Espíritos, da parte terceira, que a parte terceira é justamente a parte que vai falar das leis murais, né? Da lei de sociedade. E, antes, eu já citei um exemplo, por exemplo, de uma relação, né? Nós somos pessoas de relação. Nós não, e Kardec vai perguntar isso aos Espíritos, e os Espíritos vão responder. Nós não vivemos isolados. Nós somos seres gregários, sociais, por natureza. Se somos gregários, sociais, por natureza, se não vivemos isolados, significa que precisamos do outro. A nossa vida, ela não existe sozinha. A nossa vida só existe porque o outro existe com ela. E, antes, até mudando um pouquinho, porque foi uma coisa que me ocorreu, quando a gente reflete no Evangelho e a gente diz assim, nós somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, somos um com o Cristo, nós deveríamos estar muito preocupados com o outro. Porque não basta que eu não sinta fome, por exemplo. O outro também não pode sentir. Não basta que eu tenha teto e coberta, o outro também tem que ter. Não basta que eu não esteja afogada numa depressão, o outro também não pode estar. O dia que isso impactar para mim de uma forma realmente fraterna, eu não vou mais conseguir não ajudar o meu irmão. Porque quando ele tiver fome, a fome dele vai doer em mim. Quando ele tiver frio, tristeza, qualquer coisa, vai doer em mim. quando o sentimento legítimo da fraternidade brotar dentro de cada um de nós, nós não mais conseguiremos viver como se o outro fosse o outro e aquilo não é um problema meu, porque não fui eu que botei aquele irmão lá com fome ou com frio ou num hospital ou numa depressão ou qualquer coisa. quando o outro e eu formos um, aí eu terei aprendido o sentido desse amor. Outro dia eu estava conversando com uma conhecida falando disso, a gente estava até falando sobre o trabalho de assistência que muitas vezes nós realizamos na casa espírita e do julgamento que por vezes é feito daquelas pessoas que vão em busca da assistência seja de famílias assistidas seja da população em situação de rua e às vezes a gente olha uma determinada situação e pode pensar mas puxa por que que eu não trabalha por que que eu não faz isso por que que eu não faz aquilo enfim qualquer pensamento julgador que nos ocorra e aí a gente conversando até falei para ela eu eu procuro me abster desse dessa análise desse julgamento porque eu penso que eu não sou competente para isso eu não sou a dirigente do trabalho social graças a Deus não teria menor realmente habilidade para para coordenar um trabalho desse porte né mas eu falando com ela e aí a gente conversando eu estava falando isso né eu acho que para eu julgar para eu analisar quando uma pessoa chega para mim e ela me traz uma determinada impressão por exemplo antes de eu julgar eu eu penso assim eu nunca tive fome eu nunca passei fome eu nunca fiquei na minha vida um dia inteiro sem comer eu nunca morei numa casa com janela de papelão eu nunca passei uma noite sem coberta como julgar como dizer o que o outro deve ou não deve fazer ou o pior que ele deveria estar fazendo que ele não faz porque ele não quer porque é assim porque é sabe se eu nunca estive no lugar dele se eu nunca senti ou passei por um centésimo do que ele passa aí essa amiga até completou pois é a gente toma café da manhã e se o almoço demorar muito a gente fica enlouquecido de fome exatamente então a gente toma café às nove e aí às vezes sei lá você está muito ocupado no dia três da tarde você não almoçou nossa senhora é na relação com o outro que a gente aprende e eu se colocando no do outro criancinha criancinha me perdoem gente mas infelizmente não há o que fazer e aí trazendo Kardec Kardec vai a pergunta 766 que diz a vida social está na natureza e os espíritos dizem certamente Deus fez o homem para viver em sociedade na 767 ele pergunta é contrário a lei da natureza no insulamento absoluto sem dúvida pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente e na 766 procurando a sociedade não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral e os espíritos respondem o homem tem que progredir insulado não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades falta do contato com os outros homens no insulamento ele se embrutece e esteoma e é muito interessante a gente pensar nisso que não podemos viver insulados que esse insulamento vai nos embrutecer e que só é possível evoluir no contato com o outro muito bem deixa eu remover aqui um instantinho a minha apresentação é pra gente continuar muito bem então como é que é essa relação com o outro se eu preciso me relacionar nossa vida é uma vida feita de relações não é de outra forma hoje a gente tem acesso a muita informação informações do campo de vista científico informações do ponto de vista psicológico então a gente escuta das novas descobertas da psiquiatria da física da pedagogia da psicologia hoje a gente não pode mais dizer que a gente não sabia que a gente não não tem conhecimento porque só não tem conhecimento hoje quem não busca esse conhecimento porque ele está aí à disposição né depois das tecnologias nada mais é impossível é distante ou não chega é e a gente sabe também que o homem ele se relaciona a partir de uma projeção não é isso nós nos projetamos no outro uma relação de espelhamento ou seja quando eu olho para o outro o que eu vejo no outro sou eu só que eu não sei disso por que que eu não sei porque eu não me conheço se eu me conhecesse eu saberia mas não me conheço então quando eu olho para o outro eu me reconheço nele aí isso que eu estou falando é uma informação que muitos de nós já ouviram e aí você tem essa informação só que na hora que você olha para o outro e pensa sobre o outro você esquece dessa informação que você traz que você está espelhando no outro vamos traduzir vamos explicar olhei para uma pessoa X olhei para uma pessoa A e me relaciono com ela pode ser um colega de trabalho pode ser um familiar pode ser um vizinho qualquer pessoa e nessa relação obviamente assim precisa ser feito nós avaliamos essa relação nós avaliamos a forma de estar nessa relação e não é julgar mas a gente precisa sim elaborar conceitos mas só para ficar bem simples mesmo da gente entender digamos que eu acho que uma pessoa é muito difícil no trato e há pessoas realmente de difícil trato mas quando eu vejo que essa pessoa é difícil é porque alguma coisa nela tem nela que tem em mim e que eu também sou difícil muitas vezes porque nem todo mundo vai olhar para essa mesma pessoa e vai achar que ela é difícil quantas vezes a gente não convive por exemplo no trabalho e aí você diz assim nossa como aquela pessoa é difícil é intransigente e vai ter meia dúzia que vai dizer realmente muito difícil mas vai ter alguém que vai dizer assim não consigo ver dessa forma engraçado vocês estão falando mas eu não vejo isso na pessoa porque quando eu vejo a intransigência dela na verdade eu estou olhando para a minha intransigência então se a pessoa para mim é feia, boba e chata é porque feia e boba e chato sou eu da mesma forma que se eu acho a pessoa linda maravilhosa eu também sou linda maravilhosa e é por isso que eu preciso amar ao próximo para amar a mim mesmo porque é o outro quem vai me dizer quem eu sou já que eu não me conheço quais são as duas grandes chagas da humanidade orgulho e egoísmo e dessas duas chagas se derivam e originam todas as outras a gente lê isso a exaustão mas a gente decifra isso daí a gente vai esmiuçar isso bom é um pensamento bastante confuso quando eu digo assim as grandes chagas da humanidade são orgulho e egoísmo e alguém pergunta você é orgulhosa eu digo de jeito nenhum e egoísta claro que não bom se eu não me reconheço orgulhosa se eu não me reconheço egoísta e obviamente isso não é prerrogativa minha se eu perguntar um monte de gente vai dizer que também não é nem orgulhoso nem egoísta o mundo está realmente muito doido porque como é que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo se ninguém é orgulhoso nem egoísta eu não sou orgulhosa e eu não sou egoísta no meu ponto de vista porque eu não me conheço porque a hora que eu passar a me conhecer eu vou entender a dinâmica do meu funcionamento entendendo a dinâmica do meu funcionamento eu vou saber eu vou perceber como que o meu orgulho e como que o meu egoísmo por exemplo esse processo fixei esses dois orgulho e egoísmo pra gente não abrir muito porque não daria tempo mas eu posso falar de mentira eu posso falar de vaidade eu posso falar de negação eu posso falar de culpa eu posso falar de revolta eu posso falar de vingança eu sou uma pessoa que sente culpa eu não sinto culpa de nada será? aí quando eu perceber alguém num estado extremo de culpa eu reconheço aquilo imediatamente como que eu reconheço? como que eu sei que ela está sentindo culpa? que ela está se martirizando por uma culpa? porque eu tenho culpa em mim só de posse dessas informações eu consigo me trabalhar só de posse desse conhecimento que ele é interno ele precisa ser interno mas ele vai vir de fora porque é o outro me espelhando que vai fazer com que eu me veja que se o outro é espelho quando eu olho pro outro eu me vejo é que eu vou conseguir me transformar e me transformando eu vou me amar e aí sim me amando eu vou amar o próximo e vou amar a Deus uma vez eu estava ouvindo uma palestra e um estudo na verdade não é uma palestra e eu conto de vez em quando essa história e a pessoa que estava fazendo o estudo aliás uma pessoa fantástica tem estudos maravilhosos profundíssimos que é o Maurício Crispim e ele estava falando era mais ou menos assim tá gente dizendo falando dessa questão dos defeitos ele falou assim olha quando você vê lá na televisão uma notícia de estupro por exemplo o fulano estuprou uma jovem inocente uma criança e você tem um ódio mortal desse estuprador você não consegue ou você tem muita raiva ou enfim qualquer coisa qualquer sentimento muito negativo é porque aquilo ainda te habita aí eu pensei ah para não para por favor o que é isso que ele está dizendo e desliguei desliguei e pensei vou assistir isso não mas os estudos dele eram eram são maravilhosos e eu pensei bom não dei chance dele acabar de falar deixa eu tentar aqui de novo e eu vou estudar e vou ver como é que afinal de contas eu tenho que ouvir os dois lados eu tenho que ouvir aquilo que eu não concordo também para poder tirar as minhas conclusões e aí a gente vai estudando e vai descobrindo que nós somos tudo o que a gente diz que é ruim nós não assassinamos mais as pessoas com uma arma na mão mas quantas vezes matamos os sonhos de alguém nós não temos mais determinado grau de violência esse é um exemplo assim às vezes pesado falar assim eu não assassino alguém mas eu mato uma esperança estou querendo dizer assim que nós talvez pelo processo mesmo de evolução não temos mais um grau de violência dentro de nós que nos permitiria saquear matar roubar violentar isso como a gente entende quando a gente vê assim a história os grandes saqueadores ou quando a gente vê alguém que está lá roubando um banco uma loja ou roubando a gente na rua enfim qualquer coisa então o nosso grau de violência ele pode não ser mais tão grande assim que certamente já foi um dia já estivemos aqui tantas vezes mas nós não damos santos e quantas vezes nós já não teremos magoado alguém e às vezes aquilo que falamos ou que fizemos matou um sonho matou uma esperança matou um sentimento bom quantas vezes ao impor determinadas coisas com a nossa certeza com a nossa autoridade dentro da nossa hierarquia nós não violentamos as consciências e era disso que ele estava falando tudo me habita tudo ainda me pertence eu tenho tudo ainda em mim e reconhecer isso é o que eu preciso para me transformar porque a partir do momento que eu sei que eu ainda violento as consciências eu vou procurar transformar esse isso que eu ainda tenho de forma a que eu use isso de maneira positiva então se eu violentava por exemplo consciências para o mal sei lá vou trazer uma mensagem boa vou tentar falar de coisas que sejam edificantes e de tanto fazendo isso a gente vai transformando até que tudo seja bom isso com passar e passar e passar mas é no outro que eu aprendo a me reconhecer é no outro que eu aprendo a me olhar e saber quem eu sou obviamente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e aí eu pensei numa coisa o nosso equilíbrio celular por exemplo a gente anda tão distraído a gente anda tão desconectado que a gente não está preocupada nem com a gente mesmo no sentido do nosso organismo então sei lá eu sei que se eu comer determinada coisa vai fazer mal para uma parte do meu organismo sei lá eu comi muito chocolate vou ter uma cólica de visita e eu não tenho e aí eu como assim mesmo né puxa é uma falta de caridade como um órgão se eu for pensar assim que me ajuda tanto que está ali desempenhando funções tão importantes André Luiz vai dizer para a gente que as células operam em regime de cooperação de colaboração que cada célula é um universo inteiro um universo que com outras células vão formar os tecidos e depois os órgãos e os sistemas para formar então o todo que somos nós que é essa essa compreensão aqui física que nós carregamos e puxa se todas as células trabalham em regime de cooperação porque eu não coopero comigo mesmo e com o outro porque eu não evito aquilo que não vai trazer benefício mas o que que eu preciso olhar para poder agir de forma diferente então esse se reconhecer no outro é muito muito é o outro quem me diz quem eu sou é o outro que me mostra e muitas vezes dizendo isso de verdade a gente já está aí eu vou precisar encerrar mas antes eu queria trazer mais algumas coisinhas e algumas coisinhas de Joana de Ângeles para a gente poder fazer assim algumas últimas reflexões né Joana de Ângeles no livro Encontro com a Paz e a Saúde diz o seguinte o indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo vegetal animal ou humano desejando ajudá-lo facilmente se ilumina em face do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida na Terra esse fenômeno é resultado das tendências universais resultantes do processo da evolução moral manifestando-se nesse expressivo sentimento de compaixão dos mais altos que a psique humana pode exteriorizar então o indivíduo que vai se apiedar que vai se irmanar no sofrimento do seu próximo seja o próximo quem for porque tudo aquilo que vive é meu próximo então seja vegetal animal ou humano desejando ajudar facilmente se ilumina porque quando eu me coloco para o outro o outro se coloca também para mim porque quando eu se é espelhamento estou falando o tempo inteiro de espelhamento então se eu faço uma cara feia para o espelho olha para o espelho eu estou vendo uma cara feia quando eu penso mal de alguém obviamente eu estou me vendo mas estou fazendo um regime de troca né de energia enfim e quando eu dou o que eu tenho de melhor eu também recebo o que eu tenho de melhor por isso facilmente me elimino e por isso que esse sentimento de compaixão é o mais alto que a psique humana pode exteriorizar Joana vai dizer também ama portanto pelo caminho quanto possas plantas animais homens e te descobrirás por fim superiormente amando a Deus ou seja eu só posso amar a Deus se eu amar pelo caminho tudo que eu encontro e ela ainda diz que o self o que é o self o self é a nossa individuação maior a nossa individuação é o nosso eu maior o nosso eu interior é o Deus imanente é o nosso self e ela diz que o self necessita da convivência direta com o outro do contato físico para externar sentimentos enquanto o ego afasta o ser humano da convivência saudável provocando conflitos e do interrelacionamento nascem as experiências proveitosas para o amadurecimento psicológico e constante do ser possuidor de uma pluralidade de interesses expande-se em relação à natureza ao próximo e a si mesmo e ao poder criador abrangendo o cosmos e veja que ela diz ao próximo primeiro e a si mesmo depois então ela traz para a gente é um conceito que é nesse interrelacionamento que a gente vai conseguir amar ao próximo e consequentemente amar a nós mesmos não sei se ficou claro eu gostaria que tivesse ficado é uma reflexão sobre os movimentos que nós precisamos fazer com relação ao outro em direção ao outro para podermos nos voltar para nós mesmos que eu possa transformar o meu egoísmo em altruísmo e eu só consigo fazer isso expandindo e eu só posso expandir na relação eu só posso expandir no contato com o outro e é nesse contato com o outro entendendo e aprendendo do outro que eu vou aprender de mim mesmo e me amar então amar ao próximo o próximo sim para amar a si mesmo para então nós podermos dizer amar ao próximo como a si mesmo a Deus sobre todas as coisas mas mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama a seu próximo a quem não viu eu agradeço imensamente a paciência agradeço a escuta atenta de cada um de vocês e de coração agradeço ao grupo Centro Espírita Antônio de Pagno pelo acolhimento de sempre pelo carinho da Dorinha e de todos os outros que compõem o grupo e nós fazemos então a nossa oração para encerrar lembrando que todo o trabalho que nós fizermos é sempre benefício para nós mesmos como dizia Chico o bem que fizermos é nosso advogado em toda parte então que não esperemos para nos colocar de frente para o outro auxiliar e nos auxiliar também muito obrigado Jesus querido amigo voltamos a ti neste momento para agradecer a oportunidade do estudo agradecer a oportunidade de estar em contato com teu evangelho Senhor e mais uma vez rogar aos espíritos amigos que nos auxiliem no que nos compete realizar que possam nos ajudar para que tenhamos a clareza necessária no desempenho dessas tarefas agradecemos Antônio de Padre agradecemos a toda a humanidade porque fazemos parte de uma grande rede de um grande compartilhamento energético onde um não existe sem outro obrigada Senhor por todas as coisas hoje e sempre graças a Deus muita paz para todos vocês que fiquemos todos em paz graças a Deus amém amém amém